Continuando a live do Sujismundo, porque aqui eu tô com a mesma roupa, né, então, Sujismundo, vários vídeos com a mesma roupa, então é isso aí, simbora, vamo continuando! E com o controle desligando, né, que aquele, esse controle é top. E é continuando do vídeo passado, né, que eu nem salvei direito. Simbora! E aí, Noni! Só de boa, véi! Lógico, tem que chegar no início, né, pai? Chegar no início, né, pelas? No, 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 projetinho, não é projetinho, rapaz! E tem um projetinho! E aí, Nãoi! E aí, Nãoi! Oh porra A bosta É aqui ó tá 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 e e e e e e Ah Ah Caralho Cogê-lo, coge-lo. Mátalo! Cogê-lo, coge-lo, coge-lo, coge-lo. Cogê-lo, coge-lo, coge-lo, coge-lo. Cogê-lo, coge-lo. Cogê-lo, coge-lo, coge-lo. Cogê-lo, coge-lo, coge-lo. Cogê-lo, coge-lo, coge-lo. Cogê-lo, coge-lo. Cogê-lo, coge-lo, coge-lo. Cogê-lo, coge-lo. Cogê-lo, coge-lo. Cogê-lo, coge-lo. Cogê-lo. Cogê-lo, coge-lo, coge-lo. Cogê-lo, coge-lo, coge-lo. Cogê-lo, coge-lo, coge-lo. Cogê-lo, coge-lo. Cogê-lo, coge-lo. Cogê-lo, coge-lo. Ó, já tá saindo um outro agora, mano Já tá saindo o segundo vídeo da saga lá do Dark Souls 3, mano Já tá saindo o segundo Amanhã já sai o segundo, seis horas da tarde também Ou o terceiro, seis horas da tarde, obrigado Aí amanhã eu já vou gravar mais vídeos, tá ligado, da saga Do Dark Souls Fem, né? Falei, Falei Vou recarregar ali mano Aí eu já tento gravar a mania mais um pouco do Dark Souls Enfermeza mano Eu vou matar ele com rifle mano, na moral Não gosto de ficar... Primesa rapaz, frimesa Já vou assim ó, no tiro de rifle mesmo AK-47 é o porte do homem Perfil brasileiro arma israelense Antes de tu vir pra base tu ficar de canto Eita Rápido 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 Se inscreva no canal. 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 E a iluminação está boa hoje. Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Oi.